Vamos embora então? Galera Recados finais Muito obrigado por vocês terem escutado essa live O Petri é um cara gente boa Só quer ser malandro Só quer parecer Só quer ser popular, ajudem ele a ser popular Compartilhem as lives dele Não compartilhem o meu não Compartilhem as outras merdas que ele faz aqui E é o seguinte pessoal Ajudem ele a ser famoso, ajudem ele Falei assim ó, Petri, vamos lá Torçam por ele, porque talvez se ele conseguir Chegar num lugar melhorzinho, ele começa a perceber A merda que ele tá fazendo com a própria vida Falando essas coisas Se eu desse recados finais pra Jesus, ele jamais começaria a humilhar A pessoa que tá na frente dele Eu falei que você era um cara gente boa Bate a sobra também Você interrompe pra caralho Eu interrompo, você tá falando de mim O que é que as mulheres falam? Idiot interruption Nossa, que legal Eu ri agora Não Galera, ele é um cara gente boa Mas tá no caminho errado Ajudem ele A entender Quem realmente gosta dele Ajudem ele a entender Que tem certas coisas Me ajudem a entender Que o único caminho é o que ele fala O único caminho é Jesus Cristo Pessoal Não é o que eu falei Foi o próprio Cristo O próprio Deus Deixou isso na Bíblia Fora disso tá errado Fora disso é inferno E você que morra Na sua vida de merda Não desejo que você morra Desejo que você alcance a vida eterna Também se arrependendo Ou continuando aqui Sendo um simples servo Um escravinho De quem? De satanás e seus demônios Dá um abraço? Claro Pelo amor de Deus Deneem 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 Vamos lá.